Mas você não se arrepende não, porque você estava ali, parecia ser uma proposta muito boa financeiramente, era um mercado novo que você estava desbravando, mas você não se arrepende de ter comprado a briga pelo Ribamar? Não foi só pelo Ribamar, tá? Porque teve um jagueiro egípcio, agora não vou me lembrar o nome, é que aí vai dentro daquilo que eu estou te falando de novo. Credibilidade dentro de um vestiário. Lá do outro lado do mundo. Como eu vou treinar um time, termina a preparação do jogo, na madrugada eu troco o jogador. Que credibilidade, o que eu vou falar depois para o jogador? Que cara que eu vou ter para um jogador? Não tem. Agora, eu tenho certeza absoluta, eu converso com alguns jogadores egípcios até hoje. Bacri, que é um zagueiro egípcio, muito bom zagueiro por sinal, eu converso com ele por mensagem de vez em quando. Pô, Roberto, Valentim, quanto eu aprendi com você, cara? Pô, quanto você foi ponta firme? É isso que eu estou falando. Vou pagar um preço. Vou pagar um preço. Caro, às vezes. E foi caro. Mas, é o que eu falei, e amanhã? Quatro brasileiros. Keno, Rodriguinho, Carlos Eduardo, Ribamar. E se eu cruzar esses jogadores amanhã em algum clube? Quando eu for discursar no meu primeiro dia de trabalho? O que os jogadores vão pensar? Fala, mas não cumpre. Não, o Valentim fala e vai cumprir, vai comprar a briga para a gente. Eu respeito imensamente os diretores, presidentes, porque são os meus chefes. Agora, tudo tem um limite, porque eu fui contratado para treinar o time, eu fui contratado para escalar, para substituir, para montar um elenco. Agora, e o meu vestiário? Se eu cruzo com o Keno amanhã, pelo amor de Deus, ele está no Fluminense, se eu cruzo com o Keno no time da minha cidade amanhã, se eu for o treinador do Keno, se eu não me comporto dessa forma, qual que vai ser a minha credibilidade com ele no dia que eu for discursar, ó gente, eu trabalho assim, assim, assado, amanhã quem estiver bem vai jogar. Ele vai acreditar em mim? Vai, dessa vez vai. Porque eu fiz, na prática, o que eu tinha falado. E se você soubesse o final da história? Claro que a gente não consegue mudar e não existe o se. Eu já sabia. Mas assim, não, mas se você soubesse o final da história, você estava bem no Botafogo, você saiu para uma proposta irrecusável do Egito. Se você soubesse se ia ser dessa forma, que o cara ia querer influenciar e tudo mais, você teria permanecido? Se eu soubesse dessa forma, talvez eu teria disputado a Copa de 98 como jogador. É, mas assim, é, assim, eu, quando eu, olha só, quando me chamaram para ir embora do Botafogo, eles queriam que eu fosse embora dois jogos antes. Não vou. Eu tenho um compromisso com o Botafogo. Foi antes do jogo contra o Bahia. Bahia, Atlético Paranaense, tinha parada para a Copa. Chega até mim e fala assim, ó, então o Sheik não vai te querer. Então o Papai do Céu não quer que eu vá embora. Mas eu não posso deixar o Botafogo dessa forma. Faltam dois jogos. Depois eu vou conversar. Acaba o jogo contra o Atlético Paranaense. Nós ganhamos de dois a zero. Era o Diniz treinador. Até o Diniz é demitido depois naquele jogo. E eu chego para o Anderson e para o presidente e falo, cara, os caras só me chamando para uma conversa. O Sheik já estava em Moscou. Ele já não estava mais na Suíça. Quando ele me chamou a primeira vez, ele estava na Suíça para que eu fosse lá antes do jogo. Eu falei, não vou. Cara, se você não for amanhã, ele não vai te querer mais. Eu falei, então paciência. Mas eu tenho um compromisso com o Botafogo. Quando teve essa parada, para os jogadores nós daríamos dez dias de folga, porque nós depois teríamos uma intertemporada grande, com tempo para treinar. Eu falo com o Anderson, cara, o cara quer me chamar para conversar, eu vou conversar. Parece que é uma proposta que eu não vou ter como recusar. Parece. Mas os caras entenderam perfeitamente. Agora sim, era um contrato de dois anos. A minha ideia era de ficar cinco anos. Porque eu tenho certeza que eu colocaria meu trabalho em prática. Era um time novo. Nós fomos com sete integrantes. Eu levei até médico e fisioterapeuta. E o médico e o fisioterapeuta estão com ele até hoje. Ele comprou a Almeria. Então assim, é uma coisa que eu fui abraçando os duzentos. Eu não fui só para ganhar dinheiro. Eu fui para trabalhar, cara. E como é que era o mercado? Como é que na verdade não era nem o mercado? Eu fui mandando embora com um invicto, hein? Eu quero saber o seguinte, como é que foi morar no Egito? Você que morou na Itália, morou aqui no Brasil. Como é que foi lá? Eu morava no Novo Cairo, que é tudo lindo, novo. Um condomínio espetacular. Todos nós morávamos no mesmo lugar. Ou seja, comissão técnica. Nós fomos em sete, mais quatro jogadores. Ou seja, tinha onze famílias brasileiras. O condomínio era de vocês praticamente. Era nosso. Muito legal. Tinha tudo. Comida muito boa. Os hotéis maravilhosos, onde nós concentrávamos. A estrutura do clube estava sendo montada ainda, porque o Sheik, na época, tinha comprado o clube. Então assim, a gente dividia esse treinamento com outro clube. As roupas da comissão técnica, nós levávamos para casa para lavar. Porque ainda estava construindo tudo. A fisioterapia, o departamento médico, a lavanderia. Estava tudo sendo construído ainda, porque ele tinha acabado de comprar o clube. E você foi com a sua família? Fui com a minha família depois. Eu fui primeiro sozinho, depois eu fui. É, tu vai perguntar, como é que foi assim? Vocês estavam aqui no Rio de Janeiro, o pai, você chegou em casa e falou assim, galera, a gente vai mudar para o Egito. Como é que eles receberam essa ideia? Cara, eu recebi uma proposta, vamos embora para o Egito. Faz a malha e vão todo mundo. É a profissão, cara. É a profissão, né? É a profissão. Meu filho estava morando nos Estados Unidos, ele continuou nos Estados Unidos. Mas assim, fui eu e minha esposa. Mas assim, é a profissão, cara. Não tem jeito. Amanhã, se eu tiver uma oportunidade para trabalhar em outro lugar, cara, se eu realmente... É uma possibilidade de eu mostrar meu trabalho, eu vou. O famoso projeto, né? No Botafogo, se falava em projeto. Quando eu voltei, que nós lutamos para não cair. É meio da boca para fora. Pô, meus bonitos e bonitas. Acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo. Está vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast para você não perder nada. É muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. Arroba Fora do Jogo Test no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando você. 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 Obrigado.